Tchau. Como a gente sempre fala muito de hormônio pra homem, às vezes o pessoal não tem nem noção do que uma wellness toma, a quantidade que toma. Tá. Conta um pouco, assim, tipo, sei lá, seus primeiros ciclos. Minha primeira preparação foi pro Fortunato Fajuto, foi pro Garota Fitness, não conta. Pro Rafa Brandão, a gente fez a utilização de Prima Bolã. Então, tipo assim, a questão é, na época nem sei se era ou não era, né? Porque hoje a gente sabe que é difícil pra caramba encontrar a fonte mesmo, né? Então, mas na época eu fiz com Ox e Primo. Era 0,3, três vezes na semana. E eu mantive por isso até o do Rio de Janeiro, que foi bem zoado. E quanto de Ox? Dez. Não, vinte, vinte. Vinte, vinte já. Não, peraí, peraí, não. É igual o Bad Boy, é vinte miligramas ou vinte comprimidos? Foi aumentando. Não, foi aumentando. Porque no primeiro, do Rafa Brandão, era dez, era cinco fracionados. Vamos apertar um pouquinho que sobe. É igual o Bad, o Bad não, é dez. Aí eu vou apertando, mas sai vinte. Eu nem gosto de sub-dose. No oral eu não gosto de sub-dose, não. Mas na época eu fazia cinco fracionados, então dava dez. E depois, acho que foi pra duas de dez. E aí, depois, quando a gente mudou de Primo, o primeiro contato que eu tive foi com Bold. Que foi esse que eu falei até no meu Instagram, que eu tenho uma experiência ruim. Porque a minha cabeça ficou tipo a do Superman, zoada. Voltou, pelo menos, a sua. Mas é, Bad Monstro. Bad, tipo assim, meu, a verdade é que eu não tinha vontade, tipo, de treinar. Não tinha fome pra comer, nem besteira, sabe? Tipo, ah, foda-se, não quero comer, não quero treinar. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, ninguém tem consideração. O que eu tô fazendo na minha vida? Ai, nada é bonito. Tipo, mano, sabe, deprê total. Depressão total. Aí eu pensava, velho, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô assim, viu, né? E aí, eu peguei e falei pro Horst. Eu falei, meu, eu tô zoada, minha cabeça tá ruim, não sei o que, não sei o que. E ele falou, mano, é a Bold. A Bold deixa deprê mesmo, também deixa deprê. Você bate? Deprezinho? Bate, bate. Eu sou um bebezinho sensível, né? Bebezinho sensível. Eu sou sensível. Sabe que tem gente que sente isso com a trembo, né? Em vez de ter esse raid, sente essa deprê também. É, então, desesolar, né? É, tipo, não quer comprar com ninguém, não quer fazer nada. É, então, eu, o colateral, assim, mais forte que eu tive, mais um, fora a hipertrofia das cordas vocais, foi essa vez com a Bold, que foi essa bad, assim, de, tipo... Mas você não usou nenhuma droga, assim, muito androgênica, assim, né? Era, de verdade. Aí foi o que você falou, você já tinha... Ah, calma, ela tá no começo da história, tá? É, ela tá no começo da história. Mas eu, como eu tive resultado com o primo, que eu usava na época, pelo menos, e ox, e ox, enquanto eu fiquei com o Raí, a gente manteve esse ciclo, de verdade. O tempo que eu trabalhei com ele, a gente usava sempre as mesmas coisas, porque a gente tava tendo o resultado que a gente queria com o físico. O que a gente incrementou depois foi o uso do GH. Então, eu já usei de diversas formas. Já usei diariamente uma dose menor e já usei intercalado nos dias da semana, uma dose um pouco mais concentrada. Então, 4 e 3 vezes na semana ou 2 e tipo todo dia, entendeu? Já fiz de formas diferentes, em preparações diferentes. E hoje, 15? Hoje, 4. 4. 4 dias. 4 e dia sim, dia não. Foi o que mudou ontem, na verdade. Mais 5 Burger King. Ai, eu queria muito, mas agora eu tô tendo que me contentar com 4 quartias de pão. Mas aí, você acha que você... O problema é que você não sabe se era primo também, né? É isso, né? É, tipo assim, por a gente ter tido os resultados que, teoricamente, seriam vendidos como o da primo, a gente acredita que não era, entendeu? Então, tipo assim, é que na época eu nem lembro de onde que foi. A gente nem tinha um laboratório que patrocinava, nem nada. Então, na época, a gente... Eu não lembro o que que era. Mas a gente fez a preparação. Só que eu não tinha conhecimento que era tão difícil encontrar uma verdadeira no mercado. Por isso que hoje eu já levanto essa pauta de não sei se era. Mas fiz esses 3 anos sempre com primo e com ox. E aí, usava o GH há um período ou não. E aí, uma coisa que eu gosto muito de usar, e não é hormônio, mas também é, tipo, uma estratégia mais agressiva, é o clenbuterol. Cleanzinho, cleanzinho padrão. Então, a gente entrou agora com o clenbuterol também. Então, quem é do meu grupo do Telegram, eu costumo postar lá. Semana passada eu tinha passado o meu ciclo, que era isso. E aí, agora já mudou. Então, ontem eu recebi o planejamento novo do Sizing. E aí, agora eu vou tomar... Dequinha, dequinha do Sizing. Mas isso vai subir daqui a pouco? Então, 11 semanas. Peraí, a gente já fala de campeonato. Vou manter aqui. Não, mas ele tá tentando pensar na lógica de usar a droga do Sizing campeonato. A clean, como que você usava? Você usa 15 on, 15 off? Já usei de várias formas. Cada preparação eu usei de uma forma diferente. Já fiz 7 dias on, 7 dias off, 2 dias on, 2 dias off, 15 dias on, 15 dias off. Então, posso falar off? Não, off, pelo amor de Deus. Se não puder falar off. Olha, cara, vocês estão pegando... Agora vocês estão pegando meu pé. É, não, eu tenho que falar... Período de dieta de engorda. Não, mas aí eu... O clenbuterol é legal, né? O clenbuterol eu gosto de usar. Só que a gente não usa muito por conta disso, né? O corpo acaba criando uma resistência. Você não joga um cetotifeno pra... Nessa fase, não. Agora eu não tô com cetotifeno, não. Ele mandou eu tomar aquilo que eu te falei lá, que eu nem lembro o que que era. Ah, o negócio do fígado lá, que eu falei aqui já. Ah, sim, o ácido. Ácido sólico. Tem também um outro, aqui é um derivado também, ácido ursordiólico. Pô, essa parada, mano, despenca o nível de TGO e TGP. Meu, muito bom. Ele manda você tomar também carregado, né? É, 500... Mano, dóce alto pra caralho é o que eu tomo. Mas é o que funciona. De TGO e TGP? Não. Não sei, não faço exame. Não, mas é porque é padrão. Tipo, é bom você ter um negócio baixo, TGO e TGP baixo, né? Não tá alto, não. Não tá alto, não. Porque, assim, eu penso dessa forma. Desculpa interromper lá. Imagina. Se o seu fígado tá saudável, é muito mais anabólico que você, sei lá, que você fica estourando com drogas orais aí. Porque o fígado é responsável por a metabolização dos alimentos, entendeu? Então, às vezes, se você tá com o fígado saudável, é muito mais vantajoso que você tá tomando oral pra cacete aí, pra apagar músculo, né? Exatamente. Enfim, aí ele tem várias estratégias diferentes. Tipo, assim, é hidraplus, não é? Hidraplex. Hidraplex, hidraplex no meio do treino, como hidratreino. Tipo, tem algumas estratégias, assim, que eu não conheci ainda, então é tudo muito novo. Mas de dosagem mais é isso. Aí agora entrou o T3, entrou o T4. Você já tinha usado? Já. Já. Todas as preparações, eu acho, que a gente manipulou. É um pouquinho mais complicado, né? Tipo, de falar ainda, porque as pessoas conseguem comprar até mais fácil, eu acho, né? E pro cara perder a mão, né? E pro cara perder a mão rapidão, né? É, entendeu? É sensível, é delicado. Então aí você fala, a pessoa vai na farmácia, compra e toma, é meio difícil. Mas tamo com isso também. E, Raul, mas como que, pra mulher, como que o GH bate? Você sentiu muita diferença quando você introduziu o GH? Tô ser sincera que eu não sinto muita, não. Sério? De verdade. Nem, tipo, pele, cabelo, unha, nem isso? Não sinto muita diferença. O cabelo é colocado ali também. Esqueci dessa desse detalhe. Não, mas e a pele? Porque a galera fala muito da pele, né? Da condição da pele. É, ela é da hora, mano. Eu acho. Nem fudendo que as mina musa vinha e falava essa porra colocada. Ah, fazer o quê, né? É verdade. Então, aí você escreve. Bem, desculpe.